A gente faz uma pesquisa já de uso de internet com um painel de usuários no Brasil. Aqui tem um software instalado no computador, é uma pesquisa eletrônica, assim como outras empresas também fazem no mundo. E só que eletronicamente a gente consegue pegar bastante informação interessante, a navegação, os produtos que as pessoas visualizam, clicam, colocam no carrinho, desistem, compram, enfim. Todo aquele processo de navegação do usuário a gente consegue capturar isso eletronicamente. Um trabalho bastante interessante, até complicado. Mas a gente ainda tinha muita dúvida, principalmente no offline. O que as pessoas fazem antes e depois do computador? Antes de entrar no computador, ela visita a loja, ela usa um smartphone, ela vai no tablet. O que ela gosta de fazer? E também, por que ela toma algumas decisões? Por que em determinado momento ela escolheu pagar por boleto? Por que ela está se sentindo confortável pagando com cartão de crédito? Isso é um hábito mais masculino, mais feminino? Então, a gente procurou aprofundizar um pouco mais essas dúvidas. A gente perguntou a essas pessoas em profundidade o que elas fazem, como é o processo de decisão delas para produzir um report. E assim, foi bem interessante a ideia hoje, que foi trazer alguns insights para vocês. É difícil também, essa é uma pesquisa puramente online, é difícil você prender a atenção lá das pessoas por muito tempo. A pesquisa não é também tão extensa. Ela é uma pesquisa de mais ou menos 20 a 30 minutos. Então, deu para perguntar bastante coisa, mas não deu para perguntar tudo o que a gente queria. E o interessante é que a gente perguntou só para os compradores online. Então, a gente eletronicamente separou os compradores online, pessoas que a gente tem certeza que compraram na internet, e a gente pegou só essas pessoas para perguntar para elas. Esses compradores, na realidade, a maioria eram homens, 56% homens, 44% mulheres, durante esse período. Esse período foi no início do ano agora. Ainda bastante concentrado na classe AB, enfim, a classe C ganhando força, mas é um produto muito de AB ainda, o e-commerce. E bastante jovem, né? A gente vê aí que 36% estava entre 25 e 34 anos. Ou seja, é um público jovem, também um público que tem um pouco mais de idade, também compra bem e tal. O público mais jovem ainda, quer dizer, de 12, de 15 a 24, compra um pouco menos. Mas, enfim, estão adquirindo cartão de crédito, estão começando a entrar nesse mercado de consumo também eletrônico. Durante esse período, essas pessoas compraram 1.200 produtos, em 31 lojas. A gente pegou essas 31 maiores lojas para medir, foram comprados 1.200 produtos, e essas pessoas gastaram, em média, 345 reais. É um número muito próximo, enfim, que o mercado já conhece. Então, nesses primeiros meses do ano também, esse número não mudou muito. E um dado super interessante, que aí sim a gente pegou da navegação, é que essas pessoas, elas, em média, olharam 70 produtos para cada compra. Então, as pessoas pesquisam muito. E aí olharam, não é que ela entrou na home do site e viu 20 produtos que chegaram. Não. Ela clicou, ela entrou, ela leu a especificação. Ou seja, ela está procurando realmente. Ela está comparando o preço, ela está entrando em lojas diferentes. E isso tudo, isso é um número grande. As pessoas estão olhando bastante produtos antes de comprar. Tem a facilidade, né? Porque é diferente de você entrar em 20 lojas físicas, né? Para procurar o preço de uma geladeira. No computador, você procura numa tela. Então, essa facilidade no online é muito maior. Em quais aparelhos elas fazem isso? Bem, 96% fiel ao computador. Usa o computador, desktop, notebook. Está lá no dia a dia com esse computador. Porém, 65% já estão procurando coisas no tablet. E vocês lembram que é muito AB, né? A gente viu que o e-commerce é muito AB. O único AB tem muito tablet já. Quer dizer, já compraram muito tablet, estão comprando, estão adquirindo. No smartphone, apesar de estar mais tempo com a pessoa, o smartphone, né? A pessoa carrega o smartphone o dia inteiro, mas ela procura menos. Ela procura em 34% das pessoas responderam que procuram produtos, entram para olhar produtos pelo smartphone. Expressivo, quer dizer, é um número grande. Não significa que eles convertem essa compra, finalmente, mas eles estão atentos aí também no smartphone. Aonde que elas estão acessando? Bom, em casa, muito em casa ainda. Assim como usa muito computador, acessa muito em casa. No trabalho, 65%. Aqui, nessa pesquisa, claro, tinha muita gente que não estava trabalhando. Ou tem muita gente que trabalha e não tem acesso à internet para fazer, enfim, as pesquisas, entrar em sites de comércio eletrônico. Muita empresa tem restrição de acesso à internet. Então, isso explica esse número aí. Já não está muito próximo da residência, mas eu acredito que a tendência é que o trabalho também vire um ponto forte de acesso à internet, ao comércio eletrônico. E muita gente acessando em local público, claro, acessa com tablet, enfim, já tem ferramentas hoje que são portáveis e as pessoas estão acessando muito em local público também. Muita gente acessando via banda larga. Porque se a banda larga hoje é o principal meio de acesso à internet, quase ninguém usa mais telefone, enfim. E quando a pessoa está no celular ou no tablet, a preferência é pelo 3G, tá? Então, enfim, só para um dado curioso aí que a gente também queria saber. Um dado também que chamou muita atenção da gente foi essa frequência de acesso à internet. Então, 47% das pessoas, elas declararam que elas entram várias vezes ao dia com o objetivo de procurar produtos que elas querem adquirir. Então, e aqui não é só comprar uma geladeira, é viagem, turismo, cinema, enfim, tem o comércio inteiro aqui, tá? Então, 47% dizendo que entra várias vezes. É um número que a gente também já viu que já está na veia, né? Que as pessoas estão realmente muito dedicadas a isso. Se a gente pega isso para a gente, a gente vê que isso não é muito difícil de acontecer. Quem quer viajar aqui, por exemplo, está planejando uma viagem, tá? De manhã, de noite, de tarde, toda hora tentando acessar o site, conseguir um preço, enfim, comprar passagem. Tá? É muito homem, não é um pouco mais de homem e também lá dentro daquela faixa de 25 a 34 anos. É um público que acessa mais a internet também. O público mais jovem que já está aí na idade, nasceu com a internet, né? Já começou usando o computador desde cedo. A busca de informações antes de comprar. Bom, as pessoas usam muito o computador pessoal para buscar informações para comprar o produto. Os 44 lá que usam o smartphone, muito mais masculino, um pouco mais masculino, usando o smartphone para comprar produto, para buscar produto, informação. E aquilo que eu falei, né? Quer dizer, das pessoas que usam o tablet, a maioria está na classe AB. Então, o tablet é um produto de classe AB ainda. A questão da pesquisa em loja física, ela é importante, ela é extremamente importante para quase que um terço das pessoas. 28% das pessoas, elas acham que é extremamente importante ter o contato físico ainda, antes de comprar um produto. Esse número, ele é bom. Quer dizer, isso significa que as pessoas, a maioria não precisa ter o contato físico antes de comprar. É a minoria já. Mas, a gente vê que as pessoas ainda têm uma necessidade de buscar informação. E realmente, é extremamente importante nesse caso, que elas visitem a loja antes de comprar. E também, um pouco mais de gente aí, quase 40%, está pesquisando informações sobre o produto, está pesquisando informações sobre a loja, está entrando em sites de reclamação, está vendo na rede social. Enfim, elas estão procurando o produto também nos sites de reclamação. Não só na loja, não só comparando o preço, mas elas também estão procurando entender um pouco mais o que as pessoas estão falando do produto, qual é o buzz do produto. A gente já viu em outras pesquisas que a influência das pessoas na compra de outro é muito grande. Às vezes, a pessoa, ah, vou comprar uma máquina de lavar, uma coisa inovadora lá, um diferente que eu não tenho. Ah, deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Então, é difícil a pessoa tomar uma decisão hoje, principalmente um investimento um pouco mais alto, sem pesquisar o que as pessoas estão falando na internet. A gente também tinha a curiosidade de saber o que as pessoas não comprariam na internet, ou não têm desejo de comprar na internet, ou ainda sentem dificuldade de comprar na internet e preferem a loja física. Então, vocês podem ver aí que muita gente ainda não se considera um comprador de alimentos e bebidas, embora a gente ache que tem mercado para isso. Flores, né, que é uma coisa que, pô, é interessante. A gente achava que todo mundo gostaria de comprar flores na internet, mas muita gente ainda prefere ir naquela lojinha de flores, no quiosque. Acessórios de automóvel, tudo bem, e casa e decoração, tá? Isso é uma questão de marketing, né? Quer dizer, é uma questão de mudar o mindset das pessoas. Não é que as pessoas nunca vão comprar, mas hoje as pessoas não se sentem atraídas ainda a comprar esses produtos na internet, embora a gente saiba que muita gente já tem vendas de bebidas, alimentos, enfim, flores e tudo mais, tá? Em contrapartida, o que as pessoas preferem comprar na loja virtual, tá? O que é mais legal comprar na loja virtual? Eletroeletrônico, tá? Bacana. Informática, livro, CD, DVD, telefonia. Isso bate muito com o ranking do que as pessoas mais compram na internet, né? Então, faz muito sentido essa resposta em função do que a gente vê na prática as pessoas comprando, tá? Então, hoje é uma coisa mais eletrônica, né? Quer dizer, o livro também, a decisão de loja virtual. E alguns produtos que a pessoa, enfim, alimenta, bebida, não se acha ainda uma grande compradora. A gente queria saber também a influência da propaganda na decisão de compra. A gente, é sempre uma dúvida, né? Saber se a TV funciona mais do que a internet, no mundo online, quer dizer, então a gente vê que muita gente hoje está indo para a TV. Então, a gente também fez essa pergunta e falou, vem cá, um anúncio de TV vale para você tanto quanto um anúncio de internet, né? Ou de jornal, ou de mídia impressa, ou de uma rede social, enfim. Então, a gente percebeu o seguinte, que a internet hoje, ela tem um papel muito parecido com a TV na influência da compra dos usuários, tá? Então, 54% aí acha que a compra online, o anúncio online, ele tem um papel tão importante quanto o da TV. E se a gente pensar em rede social, hoje, ela pode interferir em 33% da decisão de compra de uma pessoa, tá? Então, ela é muito forte para o bem e para o mal, né? Ela pode tanto fazer com que uma pessoa não compre um produto, como compre um produto também. Bem, as categorias mais compradas durante esse período que a gente entrevistou essas pessoas, foram essas, quer dizer, eletroeletrônico, livro, CD, informática, batendo muito com aquilo que ela gosta de comprar na internet. A gente vê que vestuário, calçado, beleza e saúde também são categorias hoje muito importantes, categorias que vêm crescendo demais. E passagem aérea também, 24% das pessoas. E é interessante que 33% já tem um hábito de comprar na internet pelo menos uma vez por mês, tá? Esse número está crescendo, a gente tem, a gente vem percebendo que apesar de terem novos compradores entrando sempre e tal, os velhos compradores, né? Eles estão aumentando a frequência, eles estão aumentando o hábito de consumo na internet, tá? Isso está virando já um processo natural das pessoas. Ah, preciso comprar alguma coisa? Ah, deixa eu ver na internet. Quer dizer, então, a internet já entra na cabeça da pessoa como um dos principais canais de venda hoje, de compra, né? Muita gente jovem e muita gente na classe AB. Quais são os pontos positivos e os pontos mais negativos para se comprar ou não na internet? Bem, muita gente fala, muita gente declara que prefere comprar na internet porque o preço é mais barato, entendeu? A percepção do preço, ou é mesmo, é mais barato do que na loja física. Então, a pessoa já tem isso na cabeça. E muita gente, né? É 91%. Muita gente também, em 73, acha que tem mais variedade na internet. Ou pelo menos tem mais facilidade de encontrar esses produtos na internet do que na loja física. Óbvio, né? Eu acho que é mais fácil mesmo. Dá muito mais trabalho a gente sair andando por aí achando as coisas. E a loja física, ela tem uma limitação física, né? Quer dizer, ela tem um espaço ali que não dá para colocar tudo. E a internet, ela tem essa facilidade. E muita gente acha que é mais fácil comprar porque é mais fácil pagar na internet. 44% acha que tem mais chance de parcelamento lá. E não precisa ficar brigando lá com o vendedor para tentar conseguir alguma coisa diferente. Como ponto negativo, ainda tem o problema de não poder ver o produto. E aí eu não sei como mudar, mas talvez melhorar essa parte de visualização e experiência online do produto. Ainda tem muita gente com desconfiança de loja. Não só se a loja existe ou não, mas se vai entregar, se não vai. Enfim, o que vai acontecer com o processo de compra. E muita gente ainda acha... Muita gente tem dificuldade de receber o produto. Então, tem muita gente que não consegue ficar em casa para receber o produto. E isso é uma limitação muito grande para muita gente. Quer dizer, nem todo mundo tem um porteiro lá que tem disponibilidade de receber o produto. E esse agendamento, ele já está acontecendo. A gente já vê que isso já começa a acontecer. Mas não ainda no gosto do usuário. Em relação à parte de... Aí tem duas coisas, né? O homem aí, ele procura um produto mais barato. Ele gosta de pagar menos para comprar na internet. E o interessante, as mulheres muito preocupadas com a segurança. Então, já estão ali olhando se a loja realmente tem um processo de segurança que funcione e tudo mais, antes de comprar. E muita gente ainda acha que o boleto, ele é mais confiável, tá? Em relação à segurança. Quer dizer, as pessoas acham que pagar por boleto, ela está... Ela é um pouco mais difícil, porque ela não compra na hora ali. Mas ela está se sentindo mais segura, entendeu? Comprar por boleto. A gente vai ver também que tem muita gente que gosta de comprar por boleto e acha que é mais barato. Então, essas coisas são percepções, tá? São perguntas que as pessoas foram respondendo em relação à percepção dela. Muita gente acha que não é necessário comparar preço em vários sites antes de comprar. 26% acho que não é necessário. E muita gente, e aí sim, 63% acha que a reputação da loja é importante, tá? Então, a gente viu que muito processo de decisão de compra, às vezes, foi por um preço um pouco maior para uma loja que ele tinha mais confiança do que um preço menor, tá? Então, preço menor não é certeza que a pessoa vai comprar lá, tá? A pessoa vai comprar um preço bom numa loja boa que ele tem confiança. Esse é o processo hoje que as pessoas estão querendo, enfim, seguir. E muita gente já fala que, se tiver problema, eu já vou lá e já vou falar mal. Tá? Então, toma muito cuidado com... Está muito fácil, né? Falar mal. Então, as pessoas têm já esse hábito de ir lá e reclamar. E isso pode se tornar público, né? Pode ser chato. O que pode motivar as pessoas a comprarem mais no e-commerce? A gente perguntou assim, se tivesse outras... O que seria interessante para você? O que poderiam te oferecer para você comprar mais no online? Para você mudar um pouco mais o hábito offline para o hábito online? Entrega, tá? Muito forte, bate lá com aquele percentual lá. Preço ainda, né? Interessante que a entrega aí foi maior do que preço, né? Quer dizer, muito mais gente preocupada com a entrega do que o preço. Quer dizer, o preço, teoricamente, já atende. Aí, as outras questões, né? Ah, mais segurança. Ainda não tenho muita segurança. Melhores formas de pagamento. Desconto, promoção. Enfim, aí... Opções de troca, devolução. Aí, muita gente ainda acha que é difícil trocar um produto, devolver. Informação no site para algumas pessoas. Um atendimento um pouco melhor. Mas aí, já, lá no long tail, vamos dizer assim, né? Então, a questão da entrega e do preço é fundamental. E a segurança também. Então, lá, ele gostaria realmente de agendar uma data para receber o produto, um dia, um horário. E chegar nessa hora. Parcelamento através de boleto. No caso, lá de preço, né? As pessoas gostariam... E aí, eu não sei se tem um pouco a ver com algum tipo de compra offline, que a pessoa tem aí, carnê, tem algum tipo de pagamento que poderia ser passado para o boleto. O frete mais barato. E a garantia aí da troca e devolução do produto. Então, esses são os pontos que a gente achou, assim, mais importantes para destacar aí nessa pesquisa para vocês. Em relação à última compra, né? A gente falou, ah, tudo bem. E agora? A última compra que você fez, o que você comprou? Livro, CD, DVD, enfim, eletroeletrônico, vestuário, telefonia, informática. Também bate com o hábito de consumo, né? A gente pegou aqui uma época de janeiro, fevereiro, enfim, a parte de livro aqui é mais forte nesse período. Também vende bastante livro, a gente sabe disso. E qual foi o último aparelho utilizado nessa... qual foi o aparelho utilizado nessa última compra? Ainda assim, o computador pessoal. E aí, não é para pesquisar, não, tá? É para comprar. Eles compraram por onde, né? Tem um pessoal aí que não respondeu, mas é muito concentrado ainda no computador, tá? Então, até em relação aqui à última palestra da cultura, quer dizer, muita gente está usando o tablet já, mas não tem muita gente comprando ainda. Quer dizer, a gente acha que isso vai aumentar também, principalmente no tablet. A chance de aumentar já é imediata. E o celular, a gente já fez algumas pesquisas no celular, sobre o celular. A gente vê que as pessoas reclamam um pouco da usabilidade da tela, enfim, do tamanho. E isso acaba dificultando um pouco o processo de pagamento e o fechamento da compra. Mas a gente vê que o tablet não tem essas limitações, então acho que o tablet pode ser o próximo candidato a brigar com o computador. Ainda não é. O cartão de crédito é o principal meio de pagamento para essas pessoas, tá? Algumas pessoas aí, 16, informando que compraram um boleto e, na maioria, homens, tá? Então, isso leva a crer que as mulheres têm mais coragem aí, eu não sei se, de comprar no cartão de crédito, não estão muito preocupadas com segurança. O boleto passa um pouco essa sensação de segurança, né? Então, para as mulheres, não. O cartão de crédito é a ferramenta mais importante também. E eu acho que esse medo está acabando para todo mundo. Eu acho que o cartão de crédito vai cada vez ser mais utilizado também. Fica aí aquela questão de outras opções aí de pagamento, de visão no cartão. Não sei se pode melhorar um pouco mais o uso. Muita gente acha que a forma de pagamento foi por comodidade. Então, aí, o uso do cartão de crédito é uma questão de comodidade também. É mais fácil, paga na hora e tal. Resolveu. Maior possibilidade de parcelamento também. É importante. Quer dizer, muita gente quer pagar no cartão e quer pagar parcelado. E, para muita gente, para 29%, o boleto foi importante porque as pessoas conseguiam desconto adicional. A gente sabe que o boleto tem que pagar aquelas taxas todas das operadoras de cartão, enfim, mais seguro. Então, dá para dar um desconto maior no boleto. E as pessoas gostam desse desconto. Muita gente que não está se importando com a comodidade, gosta de usar esse processo de desconto com o boleto para ter um preço melhor. 20% informaram que buscaram informações adicionais na loja física antes de adquirir um produto. Muita gente acha que é extremamente importante e muita gente realmente diz que foi. E por que elas compraram na loja virtual? Porque o preço era melhor para a maioria, 82%. E acharam que tiveram uma condição de parcelamento mais interessante também. E algumas pessoas, 17%, tiveram dificuldade de pagar na loja física com o crédito que elas possuíam. E por isso utilizaram a internet. Então, foi uma questão de opção de pagamento, facilidade no pagamento usando um determinado cartão. Em relação a problemas com a compra, muita gente, na sua grande maioria, não tiveram nenhum problema com a compra. Quase 75%. O ideal é aumentar, mas já é um número bom. Algumas pessoas relataram um problema de atraso de entrega, né? E um pequeno número aí com problema no processo de pagamento. Mas nos pareceu que o problema de entrega aí foi o mais importante aí no relato dos usuários. Aqui, em relação, aí sim, já olhando a navegação deles, os produtos que eles olharam no computador, sem perguntar para as pessoas, a gente classificou isso. Eletroeletrônico foram os produtos que as pessoas mais procuraram, 21%, 19% cultura. Vestuário e calçado, 13%, informática, 11%, beleza e saúde, 8%. Bate bastante com o que as pessoas dizem que procuram na internet também. Uma coisa é a pessoa falar que procura, outra coisa é a gente olhar no computador, se elas estão procurando mesmo, mas faz muito sentido, tá? Aqui a gente não mediu passagem, enfim, ticket, essas coisas, mas também está aí. E o que mais vendeu é a cultura. Então, uma coisa engraçada que a gente ficou se perguntando, por que as pessoas falam que compram mais eletrônico se elas compram mais cultura, entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que às vezes você pergunta, sei lá, comprar uma geladeira é muito mais impactante na memória da pessoa do que comprar um CD, comprar um livro, né? Então, as pessoas têm uma tendência a lembrar das coisas mais caras e mais complexas que elas compraram no comércio eletrônico, numa pergunta aberta. Na prática, olhando lá a navegação da pessoa, o que ela comprou, pagou no computador dela, a gente viu que cultura foi o item mais comprado. Faz sentido, é mais barato também. Vestória, as outras, assim, muito parecido com o que elas responderam, então, a percepção das outras categorias é muito parecida com o que elas falaram. E a quantidade de produtos nesse período que elas compraram foi de 2,4. Então, a gente tem muita gente voltando para comprar e em três meses aí, três meses e pouquinho, elas compraram 2,4 produtos. Gente, obrigado. Essa pesquisa aqui era rápido, né? O tempo aqui não dava para falar muita coisa, a gente tem essa pesquisa completa, são milhares e milhares de tabelas. e a gente está disponível para, enfim, depois apresentar para vocês e contar toda a história com detalhes, tá? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Alexandre. Obrigada.